Tá camisa 10 aí pro DJ João Beat, porque ele merece Esse tema é o respeito, mas todo peito com o cara Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Olha só, vem cá mulher, escuta o que eu vou te dizer Olha só, vem cá mulher, escuta o que eu vou te ver Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Olha só, vem cá mulher, escuta o que eu vou te dizer Olha só, vem cá mulher, escuta o que eu vou te ver Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto tu quer me dar, tô louco pra te comer Ela tá esperando o DJ acabar de tocar no meio do baile Tá noitado de maconha e de balinha, querendo fazer uma sacanagem Os amigas putão sabem qual é E no lugar tá de bobeira Leve lá pra treta e toma sequência de bola buceta Leve lá pra treta e toma sequência de bola buceta Leve lá pra treta e toma sequência de bola buceta Toma se 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 Toma Obrigado.